Mais uma vitória de brasileiro, dessa vez o Bruno Blindado nocauteou o americano George Wright, no primeiro round o cara estava no clinch, estava na grade, parecia em posição de desvantagem, quando simplesmente começou a saraivada de golpes, a mão poderosíssima aí do Blindado, um poder de nocaute assim, de outro mundo, você vê que ele toca e já era, e a saraivada de golpes continuou no chão, no ground and pound, mais uma vitória linda de brasileiro, o Brasil começou muito bem aí no UFC 269, com exceção aí da Pedrita, que abriu o evento aí, sendo finalizada, o Brasil continua bem, mais tarde tem a Amanda Nunes, tem Charles do Bronx, tem Pedro Munhoz, tem muito brasileiro ainda, vamos torcer o UFC 269, esse evento que está recheado de lutaço, mas eu quero te ouvir qual a sua opinião, o que você achou desse nocaute aí, espetacular, do Bruno Blindado mostrando mais uma vez todo o seu poder, você ficou empolgado, tem futuro na organização, ou é só mais um porradeiro? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação, tamo junto, valeu e até mais.